DDD3399111443 Eu nunca mandei mensagem lá pro Nicomédi Oh! Que bubiça é essa? Não mandou não? Por que você nunca mandou? Ah, porque eu acho que fica chamando ele de nota 1000 Ele fica envaidecido Fico não, sou! Aqui, ó! Tá vendo aqui, ó! Normal, tô normal! Coloca 999 mais um, igual o menino fez lá, né? É... A comida! Eu vou mostrar a comida não Então não manda! Tá bom! Mas tem gente que vai mandar! Põe aqui quem mandou a mensagem Fala, Bicão! Bicão? O camarada perguntou se eu tinha moderador Que toma conta das mensagens Eu falei assim, eu acho que não tem não Antigamente tinha Fala, Bicão! Quem é Bicão, ô... Ô, Valver! Pergunta pra mim, Valver, quem é Bicão? Que ele não tá me respondendo aqui? Bicão jogou no Cruzeiro? Bicão? Bicão? Cruzeiro é o Nicão, não? Ele tá falando pra esse Bicão aí, ó! Eu não sei quem é o Bicão, não! Fala, Bicão! Beleza, meu rei! Quem é esse Bicão, esse meu rei? Eu que sou? Não, é com N, então! Corre isso aí, Valver! Nicão, rapaz! Quem vai me chamar de Bicão? Aqui, como sempre, sou ligado em você! É, Alex! Os caras estragaram a sua mensagem Que você tentou me dar moral Mas alavacalhou tudo, ó! Aqui, como sempre, sou ligado em você! Meu bom! Ó, me chamou de meu rei! Meu bom! Tudo certinho! Aí, Bicão! Ah! Alex Soares, do Santos Dumont! Santos Dumont 1! Ele é baiano! Ele falou que ele é baiano! Porque ele falou, meu rei, meu bom! Abraço pra você e toda a produção do programa! Menos o Valber! É uma parte que você não tirou, né, Valber? Mas... Era pra estar lá, ó! Menos o Valber! Você sonota mil! Olha lá! Quem é que tá dançando na abertura? Jornalista não dança, não! Balão geral? O rei dança! O Bicão dança! Olha o Bicão dançando lá! Olha o Bicão dançando lá! Oi, Bico! É Bico! É! Oi, Nico! Tudo bem? Tudo jóia? Manda um abraço pra minha filha Letícia e meu gerro Renner! Eles fizeram aniversário de casamento domingo! É dono daquela empresa, né, Carlos? Deve ser, não! Não perdemos seu programa por nada! Por quê? Por quê? Ó, vamos ler de novo! Vocês respondem! É tipo... Faz de conta que nós saímos, mas não tá ensaiando não! Olha, ele diz lá! Manda um abraço pra minha filha Letícia e meu gerro Renner! Eles fizeram aniversário de casamento domingo! Não perdemos seu programa por nada! Por quê? É o melhor de minha! Olha lá! Também foi aniversário da Yasmin, minha caçula, fez 18 anos! Amamos muito! Um beijo no seu coração, Ramos! E a Yasmin! Parabéns pra Yasmin! A Yasmin toda trabalhada ali no óculos, moderno, intelectual! Aí cê deixa! Próxima! Boa tarde, Bico! Estamos de olho no Balan Geral! Parabéns pelo programa! Deus abençoe vocês! Tamo junto! Leonardo de Patinca! Agora eu troquei meu nome também, Leonardo! É... Deixa eu chamar ele de Bel-nardo! É Leonardo o nome dele, rapá! Boa tarde a todos do BG! Assisto vocês todos os dias! O melhor jornal da hora do almoço! Vocês são nota... É isso que o povo fica com raiva! Tem que parar de falar isso, rapá! Hã? É... 999! Manda um abraço pro meu esposo Geraldo e meu netinho Matheus Davi! Sou a Cida de Patinca! Um beijo pra você, Cida! Olha o Geraldo aí, ó! Segura esse menino aí, Geraldo! Hein? Pescando? Pescando com o quê? Ele fica ali e vai depois buscar os negócios pra pescar? Ah, pescando com fandangos, rapaz! Cê é doido! Próxima! Boa tarde, Nico! Estou sempre ligadinho no Balanço Geral! Meu programa preferido na hora do almoço! Você e sua equipe são excelentes profissionais do jornalismo! Um forte abraço pra todos vocês! É aí, ó! Dá moral pra equipe ainda, ó! Ó! Não sou só eu! É a equipe toda! É o programa favorito da hora do almoço! O povo ama o Balanço Geral, gente! Na hora do almoço... É! Arroz, feijão, salada, um pedaço de carne e o Balanço Geral! E se não tiver carne e o Balanço Geral não falta, não! Boa tarde, Nico! Sou eu aqui! De novo! A Ruth! Ô, Ruth! Venha sempre, Ruth! Gosto muito do programa! Você sempre alegra na nossa tarde aí! Quando fala isso, ó! Fica quietinho, fi! Ó! Cê deixa! Ô, Ruth! Ruth Feliciano! Quase parente! Cometes Felício! Ô, Ruth! Que desenho é esse? Se é a Ruth? Ela já foi desenho? Negócio de desenho? É... A Ruth aí! Ruth Feliciano! Ô, Ruth! Beijo no seu coração! Cê não falou onde é que cê tá, hein, Ruth? Nem o bairro, nem a cidade! Você que não mandou mensagem, manda também! Eu sei que já mandou! Pode mandar de novo! DDD3399111443! É o Balanço Geral e a Interatividade! Que tá fazendo história pra todo lado do jornalismo, né? É! Agora tá todo mundo dançando! Agora tá todo mundo copiando mensagem! É! É! Eu sei como é que funciona! Eu sei como é que funciona!